E aí galera, beleza? João Tulliver trazendo mais um vídeo pra vocês e eu espero que vocês estejam tendo um ótimo ano novo. Bom galera, estamos de volta de novo. É, eu sei. Eu não fiz de propósito, foi um começo de ano, fim de ano, começo de ano super difícil pra mim. Sem estar com meu carro, dificultou bastante. O mês de dezembro eu tô agindo aí, eu voltei a pegar meu carro agora no começo de janeiro e eu mediei com a safada da covid, beleza? Acabei pegando e é, eu tô agora em finalzinha de recuperação, minha voz ainda tá um pouquinho sumida, de vezes quando eu tô tossindo, mas foi chato no começo, muita febre e muitas outras coisas. Mas o vídeo não é sobre covid, beleza? Eu tô me sentindo melhor, desculpa se eu preocupei algumas pessoas e tudo isso em termos de eu não estar gravando, mas muita coisa aconteceu, como sempre. Nesse vídeo aqui a gente vai começar aos pouquinhos. Eu tenho dois terrários ali, que eu tenho duas tarântulas que a gente vai gravar, beleza? A gente vai fazer o greenhouse que a gente vai colocar essas tarântulas. Eu tenho que mostrar os répteos pra vocês. É, eu sei, é a minha... Perdi a conta de quantas vezes eu falo pra vocês que eu vou mostrar os répteos. Em fato, eu tinha gravado esse vídeo um tempo atrás, mas eu decidi deletar tudo e gravar de novo. Porque no tempo que eu tava editando esse vídeo, o meu celular novo chegou, que é o iPhone 13 Pro Max, que vem com esse modo cinegráfico, beleza? Que a gente pode brincar um pouquinho. Vocês podem ver, foca bastante em mim e apaga o ambiente. Outra coisa legal também que vem nesse celular é a câmera micro-chat, que grava objetos bem de perto, beleza? Foca bastante, bem de pertinho no universo. Então, por que não pegar essa oportunidade de ter uma câmera nova, uma função nova e realmente gravar os vídeos um pouquinho melhor pra vocês? Então, os vídeos de alimentação das tarântulas vai ficar super show. Nesse vídeo que eu tô fazendo dos répteos pra vocês vai ficar super show, beleza? Porque eu vou poder gravar os animais e pegar detalhes que a gente nunca viu aqui no canal antes, beleza? Então, vai ser algo super legal em termos da tecnologia. Então, não espera a hora. Vocês vão ver esses vídeos durante esses próximos dias, beleza? Então, esse vídeo aqui é um vídeo de boas-vindas. A gente começou no ano com ele. Eu comprei um animal novo que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui. Que eu não estava afim realmente de comprar ele nesse momento, beleza? Mas é algo que eu queria comprar há muito tempo atrás, que eu falei que eu queria adicionar nesse aquário de água salgada aqui. Só que eu não estava achando em lugar nenhum, até mesmo quando eu trabalhava na loja eu tentava fazer ordem pra ele chegar e não chegava. Então, se tornou meio que um animal um pouquinho raro, chato de encontrar. Mas é um sonho de ter, não vai prejudicar nenhum dos meus animais. E eu vou mostrar pra vocês agora nesse momento. Pronto, eu sei que vocês estão cansados um pouquinho de ver esse aquário. Só os que são apaixonados por aquário mesmo, que não estão nem aí. Mas muitos de vocês, toda vez que eu volto, eu estou voçando no aquário. Algumas novidades é que os corais estão de boa, né? Você pode ver a Nenemoa está de boa. Do Tumbo Verde, os meus oas estão de boas. Os pompons estão de boas. Esse coral aqui que eu peguei com o nosso amigo está maravilhoso. Vocês podem ver que o grandão está ali. O carro da corrente d'água ali entrou ali, mas normalmente fica pro lado de fora. Esse aqui são novos que estão crescendo. Se brincar, esse aqui eles vão tomar conta do aquário todo. Aqui está o Duncan. Alguns outros corais ainda esperando crescer. O meu Grim Polyps está enorme. O Frogspawn está sendo ainda torturado pelos meus peixes palhaços. Então eu tenho que comprar um One Nenemoa Purple Tee pra colocar pra eles aqui pra eles deixarem o meu coral certinho. É assim, tranquilo, beleza? Porque senão eles ficam perturbando ele o tempo todo. Aqui temos o nosso peixe leão, que está aqui. Olha, essa câmara foca de boa mesmo nos detalhes. Vocês podem ver que é um pouquinho diferente da outra. Isso não é nada comparado com o que a gente vai ver ainda. Aqui bem em cima comendo um camarãozinho. Esse é um dos animais que eu não mostrei pra vocês ainda, que faz parte desse vídeo. Que é a nossa estrela azul. A gente tem duas estrelas azuis. Uma está escondida em uma parte aqui do aquário. E temos essa daqui que eu vou mostrar pra vocês. Algumas cenas super legais aqui mesmo já já. A gente tem que ir atrás agora mostrar rapidão os outros corais. Estão de boa. A luz está acesa agora bem, como eu falo, a branca. Então pra gente ver um pouco melhor. Então a gente não tem como ver as cores do corais assim, perfeitamente. Mas popomos, tem alguns outros lugares diferentes. Mas estão todos saudáveis, crescendo. Temos alguns pobre minhas, beleza? Um deles que vai dar pra ver por causa do nosso microchat. Deixa eu ver se eu tenho como gravar pra vocês aqui. Eu não sei se dá pra ver bem. Mas, não, acho que não vai dar não. Mas tá vendo esse risquinho aqui? São minhoquinhas. Eu esqueci o nome exatamente. Mas, porque eu fiquei doente nesse tempo, era pra fazer uma troca d'água no meu aquário. E eu acabei não tendo a oportunidade. Então eu fiz uma troca bem antes nesse lado aqui. Limpei tudo. E nesse lado aqui, eu ainda tenho o que fazer. E por causa disso, a gente começou a ter essas minhoquinhas. De fato, eu percebi que eu comecei só a ter elas. Vocês podem ver que eu tô tossindo ainda. Só logo depois que eu adicionei as estrelas do mar. Então você se vê junto, não sei o que é. Mas, normalmente, quando o aquário tá ficando sujo, então tem bastante. Pra dar fim a elas, você realmente tem que fazer bastante trocas d'água. Então eu tô tentando fazer isso sem prejudicar o meu aquário. Que é, na água salgada, é super chato. Você tem que misturar sal, tem que fazer um monte de coisa. Também tem outro pobre minha. Tá vendo aquele negocinho branco ali? Que você está vendo ali? Tem outra, parece que tá aqui embaixo. Aqui, ó. Pra vocês vejam. Esse negocinho ali que vocês estão vendo ali, eu acho que é... Eu esqueci. Eu acho que eu vi o nome. É chato. É... É... Acaba profiando pra tudo que é lado. E pode afetar os meus corais. Então, eu tenho que comprar um peixinho super legal que acaba comendo isso ali. Não sei se é... Não lembro do nome. Mas é super chatinho. Não sei como chegou no meu aquário também. Eu sou super delicado em adicionar coisas no meu aquário. E o Purple Tank tá aqui. Já ele sai, ele fica aparecendo no... O Purple Tank tá com muita saúde. Tá gorda. O gordinho pra caramba. E tá comendo de boa. Bastante. Super saudável. Esse carinha é... É muito... Muito lindo. A cor dele tá meio opada. Agora que eu tô me escondendo. E a nova atração do aquário... Eu não sei se vai... Se eu consegui achar... Que ela fica se escondendo. Principalmente quando tá a luz ligada. Mas eu gravei alguns clipes. Em caso eu não achar ela agora. Ela começar a sair pro lado de fora. Pra gente poder ver ela certinho. Ela normalmente fica bem aqui. Então... Eu vou mostrar um pouquinho da cena da... Da Estrela do Mar. Super legal pra vocês verem agora aqui. E vocês vão ver que é um animal super legal. São lindos, maravilhosos. Com uma cor super interessante. E o mais interessante é essas partes. Essas perninhas dela. E a maneira que esse lugar do meio... Que é realmente onde elas comem. Você vira agora onde ela tá realmente comendo, né? O... O... Como é que fala? O camarãozinho ali. Então... São animais sensacionais. Eu adicionei por um preço super legal. Que o meu amigo deu pra mim. E... É. Elas tão se dando bem. Faz muito tempo. Eu acho que no começo de novembro. Que eu adicionei elas. Se eu não estou enganado. E elas tão se dando bem. Tão comendo bem. Elas são carnívoras. Então elas acabam comendo o resto de comida. Sai muito à noite elas. Então normalmente à noite eu dou comida ao peixe-leão. E o que sobra elas saem comendo. Tipo os camarõezinhos. E... Mas em termos dos camarões. E daí eu dou outras comidas congeladas também. Que fica. Sobra um pouco e elas saem comendo. Mas são animais impressionantes. Eu tô tentando encontrar o nosso amiguinho novo aqui. Mas deve estar bem escondido mesmo. Ah, tá ali. Tá ali atrás. Mas não sei se eu vou chamar a atenção. Eu vou botar um pouquinho de comida pro peixe aqui. Ah... Comer. E ela sente o faro. Talvez ela comece a botar a cabeça pro lado de fora um pouquinho. Tá certo? Aí agora dá pra vocês verem um pouquinho melhor. Eu tô aprendendo ainda a utilizar essa câmera super legal. Mas sabe? Pra você realmente ver os detalhes dessa câmera, desse celular. Que fica super... Super legal. Ah... Mostrar alguns dos corais aqui pra vocês agora dessa maneira. Olha só. Que legal, hein? Ó. Eu finalmente consegui ver o nosso amigo. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque até ninguém não deixa eu gravar ele. Fica indo pra minha frente o tempo todo. Então, galera. Eu tentei gravar pra vocês. Eu morei nesse momento aqui. Mas calma aí. Eu tenho alguns clippers diferentes pra vocês que eu estarei colocando agora nesse momento que eu tô falando pra vocês, beleza? Se trata de um Snowflake Hill. Que é uma moreia froco de neve. A gente vai entrar em detalhes de como é que ela fica. O que ela gosta de comer e outras coisas em outro vídeo, beleza? Bem depois que a gente falar sobre os hefts e tudo. Se vocês querem ficar mais em cima. Tem algumas fotos. Algumas notícias sobre ela. Vocês podem me seguir também no meu Instagram. Esse é o meu zoológico. É a mesma coisa. Então, meu. On the score, né? Que é tipo aquela barrinha embaixo. Daí o zoológico. É muito fácil de encontrar. Um animal que eu vou colocar aqui pra vocês também ver. Então, super legal. Eu tiro fotos dos meus animais. Principalmente com essa câmera agora. Eu tiro fotos das tarântulas e coloco lá. Assim que eu posso. Mas esse aí é um animal super legal. Um animal que eu queria ter há muito tempo. E finalmente eu consegui ter, beleza? Um animal que vai demorar um pouquinho pra crescer. E com o tempo vai se acostumar a comer na minha mão. Então, provavelmente não quero colocar a minha mão. Mas a gente vai se acostumar com o tempo. E a gente vai poder ver ela bem melhor. E daqui pro verão. Agora. Nos esquinas dos Estados Unidos. Que é em... Começa em junho. A gente tá trabalhando bastante. Em termos dessa casa. Então, se vocês conseguirem. Se Deus quiser até lá. Se a gente conseguir mesmo essa casa. A gente vai ter bem mais espaço pra outros animais incríveis. Fiquem espertos. Porque se Deus quiser. Eu estarei fazendo algumas visitas em breve. Me encontrando com o Douglas. Lá em Boston. Tem o Michael também. O Michael tem uma coleção de cobras impressionantes. Raríssimos. Então, eu não espero a hora de ir lá conhecer esses animais. Beleza? Então, a gente vai fazer algum... Um tempinho. A gente vai lá. Vai chegar. Vai ir em algumas recepções de répteos. Gravar pra vocês nós três lá. Vou finalmente conhecer o Kelly. A gente vai mostrar uma das tarântulas que ele tem lá. Tudo com o tempo. São os planos que eu tenho pra gravar em tudo. E a gente tem que ir a outros lugares. Então, eu tô planejando em Nova York. Em Flórida. E principalmente em Orlando. Beleza? Bater um papo com alguns amigos lá. Super legais. E conhecer alguns animais super legais. Então, a gente tem muito planejado pra esse ano. É só paciência. Juntar uma grana. E a gente correr atrás dos nossos objetivos. Mas, no momento, a gente vai começar com os vídeos aqui no quarto novamente. Daí pra gente poder explorar um pouquinho as outras coisas. Um lado de fora. Mas, pra vocês ter um curtido. Esse vídeo de volta. E eu tenho mais vídeos pra vocês chegando. Durante esses próximos dias. Então, fique ligado. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. E... É... É só isso mesmo. Só se inscrever no canal. Aperta no sino de notificações. Porque a gente não tem dias exatos de quando a gente vai colocar nossos vídeos. Então, se você fazer isso. Você recebe uma notificação. Que sair um vídeo novo. Normalmente, toda vez que eu coloco um vídeo novo também. Eu sou uma forminha de notificação. Se você me segue de novo. No meu Instagram. Você vai perceber que eu sempre coloco uma foto lá. Um vídeo de qualquer coisa. Falando que tem um vídeo novo. Quando eu coloco pra vocês. Então, vamos lá. Um abraço. Um beijo. Bom. De longe. Pra ninguém ficar doente. Mas... Eu vejo vocês no próximo dia. Já vou ver a voz. Não aguenta mais. Saudade de vocês. Fui. Eu vejo vocês no próximo dia.